Reitor do IFES Virgílio Araripe, tudo pronto? Como é que são as metas e os projetos para essa gestão? Muito bem, já estamos com a equipe já atuando, trabalhando, já estamos colocando em prática já aí algumas demandas, como a construção das seis novas unidades e também duas unidades menores, tanto no município de Rússios como em Pentecostes. Esses projetos já estão em curso e nós esperamos que logo mais tenha concurso para professores e o governador do estado assinou com a liberação de uma obra, de um prédio em Itapipoca para que já possa se tornar uma unidade do Instituto Federal. Então acreditamos que no final do ano já estejamos lá em Itapipoca com uma unidade em funcionamento, já dentro do plano de expansão 3. O orçamento está montado também? Bom, o nosso orçamento é o maior orçamento hoje da rede dos institutos federais, porque está ligado diretamente com o número de matrículas, então o nosso número de matrículas hoje gira em torno de 20 mil alunos. Então dentro dos institutos federais, o Instituto Federal do Ceará é o que detém o maior orçamento. Se nós juntarmos custeio, capital e pessoal, giramos hoje em torno de 300 milhões para o ano de 2013. Esperamos isso para o orçamento que está autorizado, mas estamos aí conversando com a bancada para que mais recursos sejam aportados no Instituto Federal do Ceará, por meio de emendas, por meio de projetos, projetos inclusive de pesquisa, inovação.